Boa noite a todos, então vamos começar a divisão por 201 dividido por 30. 6, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 3, 18, menos, 0 menos 1, ou 1 menos 0, 1, aí pronto, 8 menos 0, não, 10. 10 menos 8, 2, aí vem pra cá, volta, esse aqui vem pra cá, aí fica 2, aí fica 0, aí volta a vírgula aqui, eu coloco no 0. Aí divido agora por 7, 7 vezes 0, 0, opa, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 3, 21. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, aí só pra conferir. Opa, 30, vezes 6,7. 7, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 3, 21. Deixa aqui a vírgula. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 3, 18. 7 vezes 0, 1, 8 mais 2 dá 10, 1 mais 1 dá 2, 201. Então, aquela vírgula some e só fica só o duzentos e um. D, U, V, E, N, T, O, duzentos e um. D,I, 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 D,I,D,O, POR, TRINTA. TRINTA. Não se inscreva nesse... Escrever. Escrever. Curtir. Compartilhar. Comentar. É... Tira a resposta. Ok. Um beijo. Pois é. Oh... ... ... Obrigado.